Você vai conhecer as sete principais vitaminas que podem ajudar a reduzir a próstata aumentada, incluindo seus benefícios, fontes alimentares e ingestão diária recomendada. Uma próstata aumentada também é conhecida como hiperplasia prostática benigna, e é uma condição muito comum que afeta muitos homens à medida que envelhecem. E a próstata é uma glândula localizada embaixo da bexiga, e a sua principal função é produzir fluido, que ajuda a transportar o esperma durante a ejaculação. À medida que os homens envelhecem, a glândula prostática pode aumentar, o que pode levar a vários sintomas urinários. E uma próstata aumentada vai pressionar a uretra, que é o tubo que transporta a urina para fora do corpo, causando uma variedade de sintomas, como mixão frequente e dificuldade inicial, para iniciar a mixão, fluxo de urina fraca, esvaziamento incompleto da bexiga, gotejamento após a mixão e infecção no trato urinário. Embora uma próstata aumentada não seja uma condição que ameace a vida, pode afetar significativamente a qualidade de vida dos homens. Vou te mostrar sete principais vitaminas que vão ajudar a reduzir a próstata aumentada. Apenas um lembrete, esse vídeo, ele é para fins educacionais e não substitui a consulta médica e nem reflete a minha opinião pessoal, é baseado em artigos científicos. A primeira delas é a vitamina D. A vitamina D é um nutriente essencial que desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde óssea, na regulação do sistema imunológico e na redução de doenças crônicas. Mas as pesquisas recentes mostraram que a vitamina D também tem um impacto significativo na doença da próstata, especificamente na redução do tamanho de uma próstata aumentada. Agora a gente vai explorar a ligação entre a vitamina D e a saúde da próstata e discutir como esse nutriente essencial pode ajudar a reduzir uma próstata aumentada. Um estudo descobriu que homens com baixos níveis de vitamina D, eles tinham maior probabilidade de desenvolver câncer de próstata. Então acredita-se que a vitamina D desempenha um papel na regulação do crescimento das células da próstata, o que pode ajudar a prevenir o desenvolvimento de uma próstata aumentada. E a vitamina D tem efeitos anti-inflamatórios que vão ajudar a reduzir a inflamação na glândula prostática e diminuir o tamanho da próstata aumentada. E um estudo descobriu que homens com HPB que tomaram suplementos de vitamina D experimentaram uma redução significativa do tamanho da próstata em comparação com aqueles que não tomaram os suplementos. E uma revisão de vários estudos sobre o efeito da vitamina D e a hiperplasia prostática benigna constatou que a suplementação de vitamina D estava associada a uma melhora significativa nos sintomas urinários e a uma redução no volume da próstata. Então acredita-se que a vitamina D ajuda a reduzir a próstata aumentada, reduzindo a inflamação na glândula prostática, o que vai ajudar a diminuir o tamanho da próstata. Embora o corpo ele produza vitamina D através da exposição do sol, nós não expomos o nosso corpo suficientemente ao sol para obter os níveis ideais de vitamina D. E a cor da nossa pele também interfere na produção da vitamina D. Então para garantir que você esteja recebendo vitamina D suficiente, é importante consumir uma dieta rica em vitamina D. Ou então considerar a possibilidade de tomar um suplemento de vitamina D. Alimentos ricos em vitamina D incluem peixes gordurosos, só o salmão, atum e sardinha tem vitamina D, gemas de ovos, leite e alguns cereais. Suplementos de vitamina D também estão amplamente disponíveis em forma de cápsulas e como farmacêutica eu posso te indicar o uso de 2.000 UI por dia. Você já vai estar suplementando de uma maneira ótima a tua vitamina D. Segunda vitamina essencial para diminuir o tamanho da próstata é a vitamina E. A vitamina E é uma vitamina solúvel em gordura. Então ela vai atuar como antioxidante no corpo. E é encontrada naturalmente em vários alimentos, incluindo os vegetais de folhas verdes. Lembrando que para ter a ótima absorção da vitamina E dos vegetais de folhas verdes, você precisa consumir esses vegetais crus e não cozidos. E a vitamina E tem sido estudada por muitos anos, porque ela potencializa a melhora da saúde da próstata e reduz os sintomas do HPB. Aqui eu vou te mostrar algumas maneiras de como a vitamina E vai ajudar a reduzir a próstata aumentada. Primeiro ela tem propriedades anti-inflamatórias. Então a inflamação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da hiperplasia da próstata. E a vitamina E, como tem várias propriedades anti-inflamatórias, vai ajudar a reduzir essa inflamação que vai contribuir para o crescimento da glândula prostática. Um estudo publicado no Jornal de Urologia, nos Estados Unidos, homens com essa hiperplasia que tomaram suplementos de vitamina E, tiveram uma redução significativa da inflamação da próstata em comparação com aqueles que não tomaram os suplementos. Segundo, a vitamina E tem vários efeitos antioxidantes. Ela é uma bomba de antioxidantes que vão ajudar a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres. E os radicais livres são moléculas instáveis que vão causar estresse oxidativo, o qual está relacionado ao desenvolvimento de hiperplasia de próstata. Então, ao neutralizar os radicais livres, a vitamina E vai ajudar a prevenir ou retardar o crescimento da glândula prostática. Terceira ação da vitamina E, regulação hormonal. A testosterona, que é um hormônio que desempenha um papel no desenvolvimento e crescimento da glândula prostática, pode ter um desequilíbrio, levando à hiperplasia da próstata. A vitamina E mostrou ajudar a regulação dos níveis desse hormônio no corpo, que vai ajudar a reduzir o risco de hiperplasia ou desacelerar a progressão. E a vitamina E mostrou melhorar o fluxo sanguíneo e vai ajudar a reduzir os sintomas da próstata inchada como resultado. Se você está interessado em suplementar com a vitamina E, procure um suplemento de ótima qualidade, de uma marca confiável e a dose recomendada de vitamina E para adultos é de 15 miligramas. Terceiro suplemento é a vitamina C. Uma das maneiras de gerenciar a próstata aumentada é por meio de mudanças no estilo de vida, incluindo várias modificações na sua dieta. E um nutriente que se mostrou muito benéfico no gerenciamento da hiperplasia de próstata é a vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico. E a vitamina C é uma vitamina solúvel, ela se liga à água e é encontrada em vários vegetais e frutas, laranja, kiwi, brócolis, morango, nos pimentões. E existem algumas maneiras pelas quais a vitamina C pode ajudar a reduzir a próstata aumentada. A vitamina C, como ela possui propriedades anti-inflamatórias potentes, ela vai ajudar a reduzir a inflamação na glândula prostática associado ao aumento da glândula. E a redução da inflamação pode ajudar a aliviar os sintomas também. E ela é um poderoso antioxidante que vai ajudar a neutralizar os radicais livres no corpo. E os radicais livres, como eu falei antes, eles vão danificar as células e contribuir para o desenvolvimento de doenças como câncer, doenças cardíacas e hiperplasia da próstata. Então, ao reduzir o estresse oxidativo no corpo, a vitamina C pode ajudar a prevenir e gerenciar o aumento da próstata. E a vitamina C mostrou ajudar a reduzir os níveis hormonais, diminuindo assim o tamanho da glândula da próstata. Estudos demonstram que suplementação de vitamina C pode ser eficaz na redução dos sintomas do aumento da próstata. E um ensaio clínico controlado por placebo, homens com a próstata aumentada, que receberam 500mg de vitamina C por dia durante 6 meses, tiveram uma melhora significativa nos seus sintomas urinários. E outro estudo constatou que homens com hiperplasia, que tinham níveis mais elevados de vitamina C no sangue, tinham menor risco de desenvolver o câncer de próstata. Você sabia que todas essas vitaminas tinham essa importância para a próstata? Me conta aqui embaixo se você sabia que a vitamina C, ela não é só para tratar a imunidade, mas ela atua diretamente para manter a próstata saudável e ela é comprovada cientificamente que vai ajudar a reduzir o tamanho da próstata aumentada. Já compartilha aqui embaixo nos comentários se você conhecia essa informação. Outra vitamina importante é a vitamina B6. Um dos remédios naturais que mostraram ser mais eficazes na redução da próstata aumentada é a vitamina B6, conhecida como piridoxina. A vitamina B6 é uma vitamina solúvel em água que desempenha um papel importante em várias funções corporais, incluindo o metabolismo de aminoácidos, a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina e a síntese de hemoglobina. E ela é encontrada em vários alimentos, peixes, aves, banana, abacate, batata e vários cereais. Vários estudos científicos mostraram que a B6, ela vai ajudar a reduzir o tamanho de uma próstata aumentada e melhorar os sintomas urinários em homens com hiperplasia benigna de próstata. Vou te mostrar algumas das maneiras pelas quais a vitamina B6 pode funcionar para a próstata aumentada. Ela possui propriedades anti-inflamatórias porque a inflamação pode fazer com que a próstata inche e pressione a uretra, causando sintomas urinários. E a vitamina B6 é essencial para a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina, que estão envolvidos diretamente na regulação do sistema nervoso. E uma função nervosa melhorada vai ajudar a aliviar os sintomas urinários associados à próstata aumentada. E vários estudos investigaram os efeitos da vitamina B6 na hiperplasia de próstata. Em um ensaio clínico controlado por placebos, 200 homens com a próstata aumentada receberam 50 miligramas de vitamina B6 e outro grupo recebeu uma cápsula de placebo diariamente por 12 semanas. E os resultados mostraram que o grupo que tomou vitamina B6 teve uma redução significativa no tamanho da próstata e uma melhora nos sintomas urinários em comparação com o outro grupo que recebeu o placebo. Outro estudo constatou que homens com a próstata aumentada que receberam uma combinação de B6 e magnésio tiveram uma redução significativa no tamanho da próstata e melhora nos sintomas urinários em comparação com o outro grupo que só recebeu o placebo. É importante observar que as doses elevadas de vitamina B6 são prejudiciais, tá? Então a ingestão diária recomendada de vitamina B6 para homens acima de 50 anos é de 1,7 miligramas e doses acima de 100 miligramas por dia podem causar sintomas neurológicos como firmigamento e dormência nas mãos e nos pés. Agora a nossa quinta vitamina para diminuir o tamanho da próstata é o zinco. O zinco é um mineral essencial e ele desempenha um papel crítico na manutenção da saúde da próstata. Estudos têm mostrado que homens com a próstata aumentada tem os níveis mais baixos de zinco nos tecidos da próstata do que homens sem a próstata aumentada. Além disso, a suplementação com zinco ainda vai ajudar a reduzir o tamanho de uma próstata aumentada aliviando os sintomas. Eu vou te mostrar algumas das maneiras pelas quais o zinco atua para reduzir essa próstata aumentada. O zinco também tem propriedades anti-inflamatórias. Vocês viram que todos os alimentos, todas as vitaminas que eu falei têm várias propriedades anti-inflamatórias. Então, além dessas vitaminas, você pode pesquisar os alimentos mais anti-inflamatórios, chás anti-inflamatórios. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal dos cinco melhores chás anti-inflamatórios e inclua junto na tua rotina. Porque tudo que tem propriedade anti-inflamatória vai ajudar a reduzir o tamanho da próstata e manter a tua próstata saudável. Vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo para você olhar depois. O zinco ajuda a inibir a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, o que vai ajudar a prevenir o crescimento da próstata e até reduzir a próstata aumentada. E o zinco é essencial com um sistema imunológico saudável. Estudos mostram que homens que têm a próstata aumentada têm baixos níveis de zinco nos tecidos da próstata comparado com homens sem a próstata aumentada. A ingestão diária de zinco recomendada é de 11 miligramas por dia. Mas alguns estudos mostram que doses mais elevadas de zinco vão ser mais eficazes para encolher a próstata aumentada. Nesses estudos, doses de 50 a 100 miligramas de zinco por dia foram usadas. E é importante observar que quantidades em excesso de zinco vão ser prejudiciais. Existem outras mudanças no estilo de vida que vão ajudar a aliviar os sintomas da próstata aumentada. Então limite a ingestão de cafeína, de álcool, tome líquidos antes de dormir e pratique exercícios regularmente. Uma vitamina que não podia faltar na nossa lista é o selênio. O selênio é um mineral essencial que desempenha um papel importante em muitas funções corporais, incluindo a função do sistema imunológico, o metabolismo dos hormônios da tireoide e as defesas do nosso organismo. Estudos têm mostrado que a suplementação com selênio vai ajudar a reduzir o tamanho de uma próstata aumentada, além de melhorar os sintomas associados à hiperplasia prostática benigna. Aqui eu vou te explicar algumas maneiras como o selênio ajuda a, vamos dizer, encolher a próstata aumentada. Ele vai melhorar a função imunológica em homens com hiperplasia, reduzindo a inflamação e promovendo a saúde da próstata. E é importante observar que a suplementação de selênio ela deve ser feita com cuidado e sob orientação de um profissional de saúde, porque doses excessivas vão ter efeitos adversos. Um equilíbrio adequado de selênio é essencial para a saúde e doses muito altas podem ser prejudiciais. Agora a gente chega à nossa sétima vitamina, que é a sol palmeto, serenoa repens. O sol palmeto é um suplemento à base de ervas, que tem sido utilizado como remédio natural para a próstata aumentada. Ele é derivado de uma planta chamada serenoa repens. O sol palmeto contém uma variedade de compostos ativos, incluindo ácidos graxos e fitoesteróis, que tem propriedades anti-inflamatórias e anti-androgênicas. Essas propriedades podem ajudar a reduzir a inflamação na glândula prostática e diminuir os níveis de dihidrosterona, que é o hormônio que está diretamente relacionado ao supercrescimento da próstata. Além das propriedades anti-inflamatórias e anti-androgênicas, o sol palmeto também possui efeitos antioxidantes que vão ajudar a proteger a próstata. Um estudo publicado no Jornal de Urologia, nos Estados Unidos, constatou que o sol palmeto foi tão eficaz quanto o medicamento prescrito finasterida na redução dos sintomas da hiperplasia de próstata benigna ao longo de um período de dois anos. Os homens no grupo de estudos que tomavam sol palmeto experimentaram menos efeitos colaterais do que aqueles que tomavam a finasterida. No geral, a pesquisa sugere que o sol palmeto pode ser uma opção no tratamento eficaz e seguro para homens com hiperplasia benigna de próstata, que procuram uma alternativa natural aos dos medicamentos prescritos. E o sol palmeto está disponível em várias formas, incluindo cápsulas comprimidos. E antes de tomar qualquer suplemento, é importante consultar um médico, especialmente se você tiver uma condição médica ou estiver tomando medicamentos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para ti e eu acho muito importante também entender os primeiros sintomas de câncer de próstata. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre os primeiros sintomas de câncer de próstata. aconselho você a assistir, vou deixar aqui no final do vídeo, e também dos chás anti-inflamatórios, que como vocês puderam ver, por esse vídeo, todos os alimentos, vitaminas e componentes com ação anti-inflamatória vão ter uma ação benéfica para quem tem algum problema de próstata. Vou deixar aqui no final do vídeo para vocês assistirem depois. Te agradeço demais por assistir o vídeo sobre os sete principais vitaminas para encolher a próstata aumentada. Eu espero que você tenha encontrado informações úteis para te ajudar. Embora existam várias opções de tratamentos disponíveis no mercado, incluindo medicamentos, cirurgia, tomar vitamina também pode ajudar a aliviar os sintomas e reduzir o tamanho da glândula prostática. Então, incorporar vitaminas C, D, E, o sol palmetto, zinco, selênio na tua dieta pode contribuir e muito para a saúde da tua próstata. Quero lembrar mais uma vez que as informações oferecidas nesse vídeo são para fins educacionais e não substituem a consulta com o teu médico. E te convido a se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo, porque você pode ajudar a salvar uma vida. e se você gosta desse tipo de assunto, te convido a se inscrever aqui no canal, porque todos os dias eu trago vídeo para você ter uma saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. Um beijo da Rô, até a próxima dica!